Muito bom dia, falamos ao vivo aqui de Novo Hamburgo, do bairro Ouro Branco, onde nós tivemos o registro de uma madrugada de horror, um tiroteio, um suspeito. O suspeito já foi identificado pela Brigada Militar. O suspeito de Edson Fernando Cripa, de 45 anos, registrado como motorista de caminhão. E conforme o sistema de consultas integradas, ele possui quatro armas em nome dele. Uma pistola 9mm, um rifle calibre .22, uma espingarda calibre .12 e uma pistola .380. Segundo o subcomandante-geral da Brigada Militar, a corporação foi acionada por volta das 23 horas por um casal de idosos e os relatos davam conta de que eles sofriam maus tratos e que o filho passou a impedi-los de sair da residência localizada aqui na rua Adolfo Jäger, no bairro Ouro Branco, onde a gente fala nesse momento. Quando a guarnição chegou à residência, o homem passou a disparar contra os policiais. A polícia não tinha divulgado o nome do atirador, que já foi divulgado agora há pouco. Um policial militar e o pai do suspeito de realizar os disparos foram mortos. O policial identificado como Everton Kirsch Jr., de 31 anos, e pelo menos outros seis policiais ficaram feridos nesse ataque, nesse surto deste homem, sendo dois deles em estado grave, segundo a Brigada Militar. O agente da Guarda Municipal também teve ferimentos e outros três civis familiares do suspeito também precisaram ser socorridos. As forças de segurança seguem atendendo a ocorrência. Segundo o coronel Douglas da Rosa Soares, subcomandante-geral da Brigada Militar, a corporação foi acionada por volta das 23 horas por um casal de idosos. Eles falavam que sofriam maus tratos e que o filho passou a impedi-los de sair da residência. De acordo, então, com o tenente-coronel Alexandre Famoso, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar. No local havia ocorrido um desentendimento familiar. Segundo as informações que estamos apurando aqui, quando a guarnição chegou ao local, na tentativa de socorrer os idosos que já estavam balhados, o homem passou a disparar contra os policiais. O irmão do atirador, que também estava na casa, foi balhado. O atirador aparentava estar em uma espécie de surto, segundo as informações. Além dos dois mortos, pelo menos outros seis policiais ficaram feridos, sendo dois deles, então, em estado grave. Um agente da Guarda Municipal também teve ferimentos e outros três civis, os familiares dos suspeitos, também precisaram ser socorridos. Outras equipes de segurança estão aqui no local. Segundo as informações que estão sendo registradas, o suspeito, nesse momento, já foi identificado. E nós temos a informação de que só ele, nesse momento, estaria no interior desse imóvel aqui no bairro Ouro Branco. Esse homem de 45 anos, registrado como motorista de caminhão e com armas de grosso calibre. Os batalhões de choque também já estão aqui presentes. Os batalhões de choque, de operações especiais, já foram acionados para fazer o isolamento do local, uma vez que o homem realiza disparos a partir da casa. Ou seja, lá no fundo, a gente está numa área segura aqui, mas a gente está acompanhando aqui, já a rua totalmente bloqueada. O coronel Douglas da Rosa Soares informa que algumas residências nas proximidades foram evacuadas e está orientando, então, portanto, para que as pessoas não se aproximem do local. Dois mortos, dez feridos aqui em Novo Hamburgo. A situação realmente é muito, muito preocupante. Uma madrugada de terror aqui em Novo Hamburgo. Todo o bairro muito assustado e a rua isolada neste momento. A gente segue acompanhando e novos desdobramentos a gente traz aqui no nosso canal, ao vivo, pelo YouTube.